Olá, torcida Tricolor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Blog Tricolor Soberano. E hoje, com a falta de jogos do São Paulo, com a falta de assuntos para falar sobre o São Paulo, hoje a gente vai fazer um tema um pouquinho diferente, já que o São Paulo já está com oito estrangeiros no elenco, oito jogadores sul-americanos no elenco, que são estrangeiros aqui da América do Sul. A gente vai fazer um vídeo falando um pouquinho sobre cada um dos jogadores, alguns dados deles, mesmo os que já estavam no São Paulo, e também com as duas adições no elenco, que foi o Gabriel Neves e o Caleri, que é um velho conhecido da nossa torcida. Primeiro a gente vai falar do... lembrando, que todas as informações desse vídeo vêm do Transmarket, direto da internet, você pode pesquisar lá, vai ter todas as informações. Alguns dados, como jogadores que vão vir para frente para o Oreuela, tem alguns dados que a gente não tem certeza, então eu não vou divulgar eles aqui, mas tem outros que o Transmarket é muito correto, então a gente vai trazer essas informações com base nos dados da Transmarket. A gente vai falar primeiro dos argentinos, são três argentinos, estão em maior quantidade no nosso elenco, então a gente vai falar um pouquinho dos argentinos. Já vamos falar com a reestreia do São Paulo, que vai vir, um jogador novo do São Paulo, vai reestrear pelo São Paulo, que é o Jonathan Caleri. Caleri volta para o São Paulo agora com 27 anos, já teve uma passagem pelo São Paulo, naquela passagem ele fez 16 gols, em toda a sua carreira ele marcou 72 gols e já fez 24 assistências. Em toda a sua carreira ele tem esses dados, contando lá fora, muito por conta dele não ter jogado muito lá fora, jogou em alguns lugares, mas não conseguiu se firmar muito. A gente sabe como que os jogadores lá de fora vêm para cá e acabam voando aqui no Brasil. Ainda dá para confiar nele ter uma boa temporada no São Paulo, o restante de carreira no São Paulo. O restante de carreira, ele tem muito mais pela frente ainda por ter 27 anos, ainda é muito novo. A gente pode ver pelo Rigoni mesmo que veio de lá, nunca foi uma grande figura da Europa, mas é um baita jogador e também os jogadores do próprio Flamengo mesmo, que são jogadores que não deram certo na Europa, mas aqui no Brasil eles sobram. Ele, como eu disse, tem 27 anos, ele tem 1,81m, 1,81m que não quer dizer que ele não faz gols de cabeça, na primeira passagem dele no São Paulo ele fez vários gols de cabeça, lá na Europa ele fez vários gols de cabeça, é um mesinho cabeceador, ele cabeceia muito bem, ele consegue achar espaço dentro da área para cabecear, ele cabeceia muito firme e acaba fazendo gols de cabeça. Ele é destro, na primeira passagem dele no São Paulo ele fez só gols com o pé direito, ele é muito bom, é um jogador destro, fez alguns gols lá na Europa com a perna canhota, mas a sua especialidade é a perna direita. Foi descoberto no All Boys lá na Argentina, lá foi a base dele, lá que ele entrou para o futebol, depois passou pelo Boca, foi para o Maldonado, depois foi para o Maldonado, veio para o São Paulo e passou por diversos clubes da Europa, e agora está retornando ao São Paulo, e vamos esperar que ele consiga voar e fazer uma ótima temporada junto com seus patriotas da Argentina, com o restante de jogadores que a gente vai falar nessa lista aqui, e também com os brasileiros do elenco do São Paulo. É o próximo, é o atual xodó do São Paulo, é meu também, é um jogador que eu estou gostando muito de ver jogando, que é um craque de bola, dá para dizer que é um craque de bola, que é o Emiliano Rigoni. Rigoni já tem 28 anos, também é argentino, tem 1,80m, quase a mesma altura que o Caleri, um pouquinho menor, ele é ambidestro, ele chuta com as duas pernas, e muito bem, não é aquele tipo de ambidestro, que como eu, nossa pelada, falo que sou ambidestro, porque também consigo chutar com a esquerda, que eu sou destro, mas também consigo chutar, não muito mal com a esquerda, mas ele realmente é ambidestro, ele chuta com as duas pernas, ele chuta muito bem com as duas pernas, é muito bom jogador, está sendo o principal jogador de São Paulo, depois do Paulista, é uma pena ele não ter participado do elenco do Paulista, para ter um título com o São Paulo, caso acabe por não ganhar título com o São Paulo, como muitos jogadores bons já passaram no elenco de São Paulo, e não tiveram lá o carimbo de campeão com o São Paulo, espero que não seja o caso dele, que ele possa ganhar um título, poderia ser o da Copa do Brasil, que é o que a gente disputa esse ano, a gente joga o brasileiro, mas o brasileiro é muito difícil um título, então a Copa do Brasil seria o viável, e também seria muito bom para ele, porque ele está sendo quase o artilheiro da competição, com 5 gols, fez bastante gols na competição, quase todo jogo ele deixa um gol. Na sua carreira ele tem 50 gols, é 9 agora pelo São Paulo, marcou poucos gols lá na Europa, muito pelo mesmo caso que o Caleri, jogou um tempo no Zenit, até que jogou algumas partidas, mas não se firmou muito na Europa, acabou não marcando muitos gols, e também nunca foi a dele de goleador, porque lá quando tem mais jogadores de qualidade alta, acaba passando mais bolas, aqui no São Paulo dá para esperar uma coisa totalmente diferente, como ele já vem fazendo, ele recebe uma bola que tem chance de chute, ele chuta com a perna que vem, e quase sempre está dando em gol, está vindo muito bem, espero que continue essa mesma pegada. Ele foi revelado no Belgrano, da Argentina também, daí passou pelo Independiente, passou por vários clubes, passou lá na Europa, um bom tempo na Europa, e agora está no São Paulo, e jogando muita bola. O outro jogador é o Martin Benítez, também da Argentina, que tem 27 anos também, são todos quase a mesma base de idade, tem 1,75m, é um pouquinho menor, ele é 10, chuta com a perna direita, tem 32 gols na carreira, e 3 pelo São Paulo. É um jogador que tem muito futebol, é muito bom de bola, falam que ele não sabe marcar, mas só que eu para mim, eu tenho que ele não consegue marcar, com esses problemas físicos dele, por mim ele seria um jogador que, poderia no mínimo ser que nem os outros dois da lista, de ter jogado na Europa por um bom tempo, ou até melhor de ter jogado mais, jogado mais vezes, ou conseguir pegar um ritmo lá na Europa, mas o que estraga ele, são suas lesões, ele não consegue aguentar os ritmos de jogos, acaba se lesionando muito, deu para ver já ele pelo Vasco, o Independiente eu não prestei muita atenção, não acompanhei a carreira dele no Independiente, mas é um jogador que se lesiona demais, e acaba atrapalhando muito a sua carreira, é um jogador muito bom, que é o diferente de muitos que falam que não teria que contratar ele. Eu contrataria, o São Paulo já contratou tanto jogador ruim, que a gente sabe que é ruim, até antes do contrato, esses dias foi condenado pelo Raniel, que está no Santos, que nem para jogar no São Paulo, e veio outro no lugar dele, o Vitor Bueno, o São Paulo está condenado a pagar 20 milhões, eu acredito que é um investimento para comprar o Benítez, para sempre que tiver uma boa programação de usar ele em jogos, tipo ano que vem, então joga o Paulista, o Benítez não jogaria o Paulista, joga um clássico ali, um clássico aqui, joga os jogos finais do Paulista, o São Paulo classificando, normal, e depois jogar jogos importantes, e programando bem, é bom ter um jogador com a qualidade dele para jogos importantes, e o São Paulo tem outros meios, da base mesmo, ou provavelmente deve ir atrás de mais um ou outro, e dá para arrumar um jeito de jogar, e aí encontra um jeito de pagar o jogador, porque provavelmente vai fazer contratações, então você vai fazer contratações, pega um jogador que é bom, por um acaso ele tem lesões, mas só que antes um jogador que tenha lesões, e não pode só jogar todos os jogos, mas que seja bom, nos jogos que joga, do que um que é ruim em todos os jogos, e acaba sendo o cara do mesmo jeito, ele foi revelado no próprio Independiente, como jogou muito tempo no Independiente, foi revelado lá na base do Independiente, revelado na base de um time grande, isso já é um diferencial muito grande para um jogador, ele crescer na base de um time grande, ele já vai fazendo todo um trabalho melhor, de condicionamento físico, que nesse caso não acabou ajudando muito ele, tem 30 assistências na carreira, fez algumas assistências para uma carreira tão longa, não foi tantas, mas só que o momento dele é muito bom, desse ano, conta do ano em geral, tirando a parte das lesões, espero que ele possa ficar no São Paulo, mas se caso não ficar, boa sorte no futuro, nos próximos projetos dele, porque é um jogador que ajudou muito o São Paulo, um título paulista e vai estar para sempre marcado na história de São Paulo, por ter feito parte, uma parte muito importante da quebra de tabu do São Paulo. Agora a gente vai falar das outras nacionalidades, que é a próxima, que tem dois integrantes, que é os equatorianos, o primeiro deles é o Arboleda, jogador que está, de todos os esses que a gente está falando, é que está mais tempo no elenco do São Paulo, ele tem 29 anos, vem do Equador, altura de 1,87, um jogador bem alto, é zagueiro, ele é destro, já fez 29 gols na carreira, para um zagueiro é bastante, com a idade dele também, é uma quantidade alta, e no São Paulo, ele já fez 11 gols, é bastante. Para ter ideia, o Lugano, que também é um zagueiro estrangeiro, tem 13 gols pelo São Paulo, e o Arboleda está com 11, ele está quase passando, eu acredito muito que ele vai passar o Lugano, é todo o mérito do mundo para o Lugano, mas só que deve ser ultrapassado pelo Arboleda ainda. Ele tem 11 assistências na carreira, para um zagueiro também é muito, é mais fácil fazer gol do que uma assistência para um zagueiro, porque como que ele vai projetar uma assistência lá dentro da área, um gol normalmente é um gol de cabeça, uma bola parada, e acaba acontecendo. Ele foi revelado no Almedo, também do Equador, e um jogador muito importante para o São Paulo, fora seus problemas pessoais, que ele acaba causando de vez em quando, pelo seu comportamento, é um jogador de muito alto nível, que acaba ajudando muito o São Paulo, que falha algumas vezes sim, mas só que hoje em dia são poucos zagueiros aqui no Brasil, que tem um nível maior do que o do Arboleda, inclusive o Miranda é um deles, que é o seu companheiro de elenco. O outro jogador do Equador é o João Rojas, João Rojas, é o jeito que ele gosta de ser chamado, não é por muito meritocracia que eu estou chamando ele assim, é por respeito, que é a maneira que ele gosta de ser chamado, muita gente chama ele de João, mas só que o nome dele não tem um acento, e é João Rojas. É um jogador que provavelmente não vai ficar para a temporada que vem, ele jogou muito para renovar, foi uma coisa que ficou muito descarada, deu para perceber que ele jogou muita bola para renovar o contrato, depois que renovou, caiu no esquecimento, vem jogando mal toda partida, nenhuma partida que dá para lembrar, pelo lado bom, é um jogador que tem 32 anos já, acaba o contrato no final desse ano, e eu acredito que não seja um jogador que vai somar muito no São Paulo, ainda mais com isso de poder levar apenas 5 estrangeiros para cada jogo, quem sabe o Arboleda, que foi o que a gente falou logo atrás, ele possa se naturalizar brasileiro também, tirar o passaporte brasileiro, e no caso com esse hackzinho, conseguir ter 6 jogadores no elenco do São Paulo, que vieram de fora do Brasil. Sem contar o Eder, se quiser jogar, que ele é brasileiro, mas também tem nacionalidade italiana, e isso foi feito para ele jogar lá na Itália, há um tempo atrás. O Arboleda, o João Roas, João Roas tem 1,74m, é um jogador baixo, atacante, ele é destro, já marcou 58 gols na sua carreira, 52 assistências, e pelo São Paulo ele tem 5 gols. Ele foi revelado num time que é, imagino que você não conheça, eu não conhecia também, que é o Técnico Universitário do Equador, o nome técnico é meio esquisito para um time, mas é Técnico Universitário, o time que ele foi revelado, lá no Equador, depois passou por alguns times, e veio parar no São Paulo. É um jogador que está há muito tempo, já no elenco do São Paulo, estava naquele elenco do Agui, quase foi campeão brasileiro, daí se machucou, ficou 2 anos parado, e é um jogador que tem futebol, só que acaba que não mostra muita vontade, e é um momento do São Paulo, que a gente precisa de jogadores com muita vontade. O próximo jogador é o jogador colombiano, que é o Orejuela, um jogador que ainda não se firmou no São Paulo, um jogador que tem futebol, a gente já viu ele jogando em outros lugares, no São Paulo, a última partida ele jogou bem, fora outras partidas que ele estava meio disperso, perdido, eu cheguei a jogar muito ele, e vou continuar jogando em partidas que ele for mal, mas é um jogador que, com a saída do Daniel Alves, que a gente espera que saia, deu uma aliviada nessa folha salarial do São Paulo, o Daniel Alves que não vem jogando o que ele pode jogar, não joga, e vem trazendo vários problemas fora de campo, o Orejuela é um jogador que, conseguindo botar ele para jogar, a partir dessa quantidade de jogadores estrangeiros, de jogos, tem muito para ajudar o São Paulo. Hoje em dia, a lateral é uma posição tão difícil de conseguir um jogador, e a gente tem que aproveitar os jogadores que a gente tem no nosso elenco, dar chance para ele, ano que vem mesmo, se eu não jogar, também dá para jogar jogos, ano que vem no Paulista, pode botar ele, é um jogador novo, ele tem 26 anos, ele é um jogador que dá para testar ele bastante, dar chance nele de jogos menores, para ele pegar confiança, e assim conseguir se juntar ao grupo, e conseguir somar na equipe, que é um jogador muito importante para o São Paulo, nessa posição, que é uma posição que o São Paulo é carente há muito tempo, e nem mesmo que o Daniel Alves, o São Paulo conseguiu suprir essa carência na posição. Igor Vinícius nem se fala, né? A altura dele é um metro e oitenta, ele é destro também, como a posição dele é lateral direito, normalmente ele seria destro, tem cinco gols na carreira no seu total, como eu disse anteriormente, no Transmarket diz que ele tem uma assistência, mas só que está meio nebuloso lá, os dados a partir disso, essa assistência inclusive é a assistência dele no São Paulo, esse ano, eu acredito que ele deve ter mais assistências em outras passagens, por ser lateral, então eu não vou botar esse dado aqui de uma assistência, ele tem uma assistência pelo São Paulo, isso eu posso confirmar, que eu tenho meu banco de dados também, ele fez uma assistência nesse ano, mas fora do São Paulo a gente não tem esses dados. E ele foi revelado pelo Deportivo Calha, lá da Colômbia, é um time grande lá da Colômbia, dados os seus devidos tamanhos de times, ele é um time grande, foi revelado por lá, é um jogador que já tem uma boa experiência, 26 anos, uma boa bagagem, jogou em alguns times com várias estrelas, como aquele Cruzeiro que acabou sendo rebaixado, o Grêmio que tem vários jogadores importantes lá também, e o próximo jogador da lista é o Galeano, é o menino mais novo dessa lista, tem 21 anos, é Paraguaio, esse jogador representa o Paraguai, é atacante, a altura dele é 1,70m, é um jogador bem baixo para ser um atacante, por mais que ele é centroavante mesmo, ele consegue correr pelas pontas, jogador de muita velocidade, mas a posição dele na base, ele era um centroavante, aqui no próprio São Paulo, a posição que ele mais funcionou, foi ali de ala, quando ele jogou na posição de ala direito, ele é destro, como eu já iria dizer, de ala direito, que funcionou muito bem, e de atacante, não um jogador que vem mostrando um grande futuro no São Paulo, é um jogador que está emprestado para o São Paulo, pelo Rubio Nu, que é o time que ele foi revelado, e o time que é o atual, o time que é dele, e o São Paulo, na minha opinião, não deveria renovar com ele, que é o que o São Paulo está quase certo, que não vai fazer, acabou o ano, vai acabar o contrato dele, ele já marcou um gol na carreira, que foi só pelo São Paulo, que o São Paulo que ele jogou realmente, como um jogador profissional, e tem três assistências também pelo São Paulo, todas nesse ano, todas as assistências e o gol nesse ano, porque foi quando ele realmente jogou, e o último dos jogadores, o novato, também novato que nem, na verdade é o único novato, porque o Caleri não é um novato, não é um elenco, que é o Gabriel Neves, que prefere ser chamado de Gabriel, eu gostei muito do nome Gabriel Neves, é um, o São Paulo já tem um Gabriel, tem um Sara, mas é chamado de Sara, eu gostaria de chamá-lo de Neves, mas só que por pedido dele, vamos chamá-lo de Gabriel, é um jogador de 24 anos, também muito novo, tem muito futuro pela frente, o São Paulo, tem tudo para ter um jogador muito bom em mãos, que é um volante que sai para o jogo, que faz jogadas, e ao mesmo tempo é muito marcador, ele é uruguaio, é o uruguai dessa lista, o São Paulo com uma seleta quantidade de jogadores uruguais, que deram certo no São Paulo, o uruguai tem uma identidade muito grande com o São Paulo, inclusive o São Paulo tem a camisa celeste, em homenagem aos uruguais que passaram pelo São Paulo, ele é, como eu disse, ele é volante, tem quatro gols na carreira, muito por ele ser um volante mais equado, ele faz mais assistências, tem três assistências, e é um jogador de muita criatividade, acaba dando o terceiro passe para o gol, ele dá o passe para o jogador que vai marcar a assistência, por isso que ele não tem muitos dados relacionados a gol aqui, mas é um jogador que tem tudo para poder dar certo no São Paulo, vai ter uma briga muito pesada ali no meio, se for para brigar para ser primeiro volante com o Luan, é uma briga muito difícil, se for para brigar para ser segundo volante com o Lisieiro, ou com o Nestor, que para mim é mais um meia, também é uma briga muito pesada, vai ter que ser por meritocracia, o que ele fez fora do São Paulo não tem a ver com o São Paulo, ele vai ter que jogar para poder ser titular, e tomara que consiga ser titular, ele, o Lisieiro, quem for, que o São Paulo tenha um elenco muito forte, consiga brigar por títulos. Ele foi revelado no Nacional do Uruguai, que é o time que ele já estava, jogou por um bom tempo lá, teve alguns jogos, teve um jogo na verdade, pela seleção uruguaia na Copa América do ano passado, é um jogador que tem tudo para ser de muito futuro, para a seleção uruguaia e também para o São Paulo, e quem sabe futuramente para outro time, o São Paulo conseguindo fazer uma venda nele futuramente, se o São Paulo efetuar a compra dele no final do ano, que é algo em torno de 8 milhões e alguma coisa, que é a compra fixa do jogador. Se você gostou desses dados, deixa um like aqui, escreve qual desses jogadores que é o seu preferido, o meu é o Rigoni, e o Caleri já foi por muito tempo, vamos ver se o Caleri consegue ultrapassar o Rigoni novamente, venho com muita esperança no Caleri, esse ataque mesmo, eu tenho muita esperança nesse ataque, eu tinha muito, eu quero muito que o Benítez consiga jogar sem se machucar, e seja colocado, conseguir servir esses dois jogadores, esses três argentinos tem tudo para voar no São Paulo, o Arboleda lá atrás, muito bom, Gabriel Neves jogando, quem sabe o Oreuela, os outros dois são os mais descartados, que é o próprio Galeano e o Rojas, eu acredito que, a não ser que aconteça lesões com esses outros jogadores, são jogadores que até o final do ano vão ficar ali no esquecimento, principalmente o Galeano com todo esse ataque do São Paulo que voltou os machucados, e esses novos no time do São Paulo, o Galeano eu imagino, acredito que ele não seja relacionado até o final do ano, e quem sabe possa ser deslocado, no caso ele já tem 21 anos, então ele não pode ser deslocado para a base do São Paulo mais, e nem para o time de aspirantes, porque o São Paulo esse ano não está trabalhando com o time de aspirantes, no campeonato de aspirantes sub-23, eu acredito que já acabou a passagem dele no São Paulo, mas então deixa aqui qual que é o seu jogador preferido, qual desses aqui você acha que vai marcar mais gols no São Paulo, vai ser mais importante na sua trajetória no São Paulo no geral, se inscreve no canal e até a próxima!